Em uma entrevista de emprego, a diretora de uma escola perguntou a um potencial professor dessa escola Por favor, me explique, se você fosse ensinar os nossos alunos, você ensinaria que a Terra é redonda ou que ela é uma planície? E a resposta dele foi, posso ensinar as duas coisas. Fala líder, seja bem-vindo. E nesses últimos vídeos eu venho postando algumas características de alguns líderes, algumas qualidades, algumas modalidades de líderes que podem afundar uma organização, afundar um time. E o líder de hoje é o líder camaleão. Você conhece pessoas assim? Que ele funciona conforme a música, ele dança conforme a música, ele funciona dependendo da situação que lhe aprovér. Como a dica, como o exemplo que eu acabei de citar da entrevista desse professor, trabalhar com esse tipo de líder, lidar com esse tipo de pessoa é muito complicado. Por quê? Você não sabe exatamente o que está passando pela cabeça dele. Você não sabe quais são os próximos passos. constantemente um estado de pressão e demandando energia, força para saber, meu Deus do céu, será que esse cara vai chegar bom-humorado, mal-humorado? Será que esse cara hoje vai chegar delegando? Ele vai chegar cobrando? Ele vai dando feedback? Ferro back? O que ele vai fazer? Ninguém entende exatamente como é que ele vai funcionar. Imagina o seguinte cenário. Um líder que chega na empresa e chega, bom dia, como vai? Tudo bem? E aí? Como é que estão as coisas? Cumprimenta, chama pelo nome e pá, vai para o seu escritório ou vai delegar as coisas. No outro dia ele chega e não fala nada para ninguém, chega de cara feia. Nem bom dia ele responde. No terceiro dia ele chega e as pessoas dizem, bom dia, bom dia para quem? Para você, para mim? E eu fico me questionando, o que será que passa pela cabeça dessa pessoa? Eu acredito que passa o seguinte, que é muito melhor eu deixar as pessoas num estado de insegurança para que elas não se aproximem de mim e queiram me ajudar, do que eu ter uma constância. Ou seja, eu crio um distanciamento, eu afasto as pessoas de mim. Esse é o líder camaleão. E o pior disso tudo é que a equipe demanda força, desgasta energia, desgasta tempo, o bem mais precioso de uma pessoa, querendo adivinhar o futuro, tentando imaginar como será que esse cara vai chegar. Líder 360, a sugestão para esse tipo de pessoa, se você convive com esse tipo de pessoa, a sugestão que eu tenho a dar a você é muito simples. Questione. Questione. Com inteligência, com tranquilidade. Um pensamento gera uma emoção. Se você pensar assim, pô, esse cara é uma incógnita, esse cara vive afastado, esse cara faz isso de pirraça, que tipo de emoção vai gerar em você? Se você estiver repleto de emoções como raiva, insegurança, desconfiança, como é que será o seu diálogo com essa pessoa? Agora, se você pensar o seguinte, como eu, como um líder 360, posso impactar positivamente a vida desse líder? Se você tiver as respostas para essa pergunta, você vai conseguir tirar esse líder camaleal da sua zona de segurança e colocar ele em ações ainda mais profundas. Compartilhe esse vídeo com as pessoas, com os líderes que você acredita que esse conteúdo vai mudar a vida dele. Lembrando que sexta-feira é dia de responder perguntas que você envia para mim aqui no comentário desses vídeos ou você pode enviar pelo meu e-mail no júnior.acordardh.com Na descrição desse vídeo tem o meu e-mail e eu espero você com as suas perguntas lá. Eu te vejo amanhã com mais uma Sacada de Liderança. Até mais!